Termina amanhã o prazo para estados, municípios e o Distrito Federal complementarem a documentação para solicitar o recurso do transporte público urbano gratuito de idosos. A documentação pode ser conferida na plataforma Mais Brasil. Até o momento foram recebidas 797 propostas. Serão destinados R$ 2,5 bilhões em recursos da União para auxiliar no custo da gratuidade de maiores de 65 anos em transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano.